Agora, a gente volta a falar da tragédia que aconteceu em Capitólio. Nós já mostramos que no sábado duas pessoas morreram no acidente envolvendo uma chalana. O empresário Lauro Xavier Berbel Jr., de 62 anos, ele foi enterrado em Penápolis, no interior de São Paulo. Já a outra vítima era da cidade de Machado, aqui no sul de Minas. Isamara Pereira Mancias tinha 22 anos, só que ela morava em Paraguaçu, também no sul de Minas, há cerca de 3 anos. E trabalhava numa empresa como costureira. Ela e o noivo, Juninho, visitavam Capitólio pela terceira vez. Os dois estavam juntos há quatro anos e tinham planos para se casar. Nossa repórter, Lúcia Ribeiro, conversou com Juninho. E ele contou que se apoia na fé para seguir a vida sem o grande amor. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Isamara Pereira Messias tinha 22 anos. A jovem era de Machado, no sul de Minas, mas há cerca de 3 anos morava na cidade vizinha, Paraguaçu, onde trabalhava numa empresa como costureira. Ao lado do noivo, Juninho, e de amigos, a costureira curtia o feriado prolongado em Capitólio. Mas o que era para ser uma viagem com boas lembranças do casal, acabou se transformando em luto para o vendedor, que voltou para casa sem o grande amor da vida dele. Não caiu a ficha ainda, né? Porque, tipo assim, eu não fui na casa onde a gente morava. Então, para mim parece que ela estava viajando para algum lugar e vai chegar a qualquer momento. Essa era a terceira vez que Juninho e Isamara visitavam Capitólio. Viajar era uma paixão compartilhada pelos dois. Quando a gente não viajava, ou ia para uma praia, ou ia para a roça dos nossos amigos, né? Que tem aqui na cidade. Então, sempre a gente estava junto com a mesma turma, os mesmos amigos. Juntos há quatro anos, o casal, que há dois, estava noivo, tinha planos para o grande dia. Só que, por causa da pandemia, o casamento ainda não estava marcado. A gente sempre conversava de casar, mas a gente estava esperando ainda, vamos dizer, ter um dinheiro a mais sobrando para a gente preparar uma cerimônia. Porque a gente tinha muitos amigos, então a gente queria, querendo ou não, chamar todos os amigos para estar participando do momento que seria o momento mais feliz das nossas vidas, né? Que seria o matrimônio perante a Deus. Os planos do jovem casal acabaram sendo interrompidos na tarde do último sábado, dia 18 de junho. Tudo aconteceu em Capitólio, numa região conhecida como Cachoeirinha. De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação em que eles estavam, com amigos e outros turistas, teria sofrido um problema mecânico. Nessa hora, uma chalana, que já estava com outros dez passageiros, teria tentado socorrer os 14 passageiros dessa embarcação que estavam à deriva. Só que no momento do transbordo, a chalana acabou não suportando o peso e virou. Todos os passageiros caíram na água. Isamara ficou presa e não conseguiu sair debaixo da embarcação. O acidente também tirou a vida do empresário Lauro Xavier Berbel Jr., de 62 anos. Isamara e Lauro morreram afogados. Os outros passageiros tiveram ferimentos leves. Após o acidente, os corpos das duas vítimas foram levados para a UML em passos. O corpo de Isamara foi liberado durante o domingo. A jovem foi sepultada no cemitério municipal de Machado, ainda durante a noite. Já Lauro foi sepultado na manhã desta segunda-feira, em Penápolis, no interior de São Paulo, onde ele nasceu. Lauro morava em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, as vítimas não se conheciam. O inquérito já foi instaurado para investigar o caso. Juninho, que estava com a noiva na embarcação, preferiu não falar do acidente. O vendedor quis apenas prestar uma homenagem ao grande amor da vida dele. Eu falo que ela era minha companheira, parceira. Se tudo onde a gente ia, ela fosse, eu estava. Onde que eu ia, ela estava. Sempre a gente completava um ou outro, né? Ela era o tipo de pessoa que sempre estava para ajudar. Ela, nas festas de aniversário, ela sempre fazia os enfeites das festas de aniversário, da família, de amigos. Então, ela era uma pessoa prestativa. Na empresa que a gente trabalhava, os amigos dela gostavam demais dela também. Ela era uma pessoa muito querida. Juninho ainda está em choque. Ele agora conta com a fé para seguir em frente. Ah, vai ser difícil, porque a gente acordava para ir trabalhar, a gente ia junto. Tudo que fazer era junto. Então, vai ser um pedaço meu que vai estar em falta. Como se diz, que vai estar aquele vazio, né? Mas esse vazio, eu vou preencher com Deus. Que Deus conforte, né? O coração de toda a família. Olha, a nossa produtora Júlia Laporte conseguiu, agora há pouco, contato com a família da Isamara. Lá na cidade de Machado. Eles gravaram um vídeo para a gente. Vamos ver, balança aí. O que a gente pode falar é que falta um pedaço da gente, né? A Isamara faz parte da nossa família. Ela era muito importante para nós. Ela era uma pessoa incrível, uma pessoa sempre alegre, sempre muito positiva, cheia de sonhos, alegre. E, nossa, se eu fosse falar dela, eu ficaria o dia todo aqui falando só de qualidades. Porque eu não consigo lembrar de nenhum momento que ela foi negativa, nenhuma coisa que ela fez que magoou as pessoas, né? Que ela tinha um jeitinho dela de querer sempre agradar todo mundo. Não é fácil, mas a gente sabe que Deus tem planos melhores para ela lá de cima. E ela sabe que a gente ama muito ela e para sempre a gente vai amar. Ela vai ficar sempre em nossos corações. E hoje só fica lembrando essas mãos dela. Que Deus conforte o coração dessa família aí, né? Da Isamara. A gente vê o sofrimento, a gente vê a tristeza que eles passaram. E parabéns por terem força para poder gravar uma mensagem. Essa mensagem é como se fosse uma última mensagem, realmente. Que Deus a tenha em um bom lugar e conforte o coração de todos aí. E a gente vai continuar acompanhando esse caso. A gente vê que o rapaz, o Juninho, realmente a ficha não caiu, né? Está lá, assim, se apegando com Deus. Só Deus, realmente. Uma moça tão jovem. A gente vê que o rapaz, o Juninho, realmente a ficha não caiu, né?